Buenas! E aí, maravilha? Pessoal, quero convidar você para fazer o curso Sintaxe 1, que é um curso que vai abrir a sua mente na preparação para os concursos que virão e vai fazer você entender realmente como funciona a sintaxe em seus aspectos mais profundos. Aquilo que você precisa saber para entender bem a interpretação do texto, para entender mais ainda a morfologia, classes gramaticais, semântica, tudo envolvido no processo do conhecimento da análise sintática. E é esse o convite que eu quero fazer aqui. Como vai funcionar o curso? Olha lá, você vai receber aulas gravadas dentro da plataforma, com teorias e questões. Essas aulas vão ser postadas em fase. É a partir do dia 8, agora, de abril, em fases. Fase 1, fase 2, eu vou postando para vocês, junto com o PDF, junto com o material das aulas gravadas. Você vai ter, ao final das fases, simulados por fases, simulados por fases, com aulas gravadas de correção. Vou te entregar o simulado, daquelas aulas anteriores, você vai resolver tal sozinho ali, blá blá blá, e aí eu, tchum, posso para você as aulas gravadas de resolução desses simulados. Tudo mastigadinho. A minha mentoria é direta no grupo exclusivo do Ates, para tirar dúvidas e perguntas, você manda para mim e tal. Estou sempre ali, sempre. Estou sempre perto ali, tá, gente? E ajudando você no grupo de mentoria. Essas dúvidas do grupo de mentoria, que você já vai ter acesso comigo, nós vamos levar para as nossas lives de tiraduras, que vão acontecer quinzenalmente. De 15 em 15 dias, uma live, que fica gravada para você na plataforma do curso, para você assistir também quantas vezes você quiser. Assim como as aulas gravadas, você assistir quantas vezes você quiser dentro do período do curso. 100 dias de acesso para você. Está se preparando para o concurso? Tem que conhecer bem simtasse. E eu te garanto que comigo você conhece. É só arregaçar as mangas e vir. Você ainda vai ter material, todo, todo, todo material da teoria e os exercícios, as questões, a revisão, tudo em PDF para você baixar e imprimir. Materiais complementares com simulados e afins, também, para você baixar e imprimir. E olha só, esse curso, gente, o valor de normal é R$ 5,97. Nós estamos na promoção do segundo lote, que já está encerrando, porque nós já fechamos o primeiro lote, estou quase com as vagas completas, no segundo lote por R$ 2,97. E esse valor, gente, vai ficar apenas até o dia 11. Já vou colocar aqui para você, apenas até o dia 11. Então, se você tem interesse, me chama no WhatsApp, me chama no grupo, ou me chama no privado, porque vai ficar só até esse dia aqui, 11 do 4. Daí acaba essa promoção. Você tem a faca e o queijo na mão para aproveitar. Beleza? Qualquer dúvida, me chame, que eu estou à sua disposição. Te espero no curso. O link está aí, o link está aí, aqui embaixo. Entre, leia mais, se informe mais, e qualquer dúvida, me chame. Um abraço. Um abraço.